Vem de espingarda e buzina, caçar pra mim se acabou Cachorrada não vendi, mas lá em casa não ficou Um a um dei de presente, foi assim que terminou Preste atenção meus amigos, exatamente comigo Essa história se passou Saí cedo pra caçar, bem logo que o sol raiou Achei o rastro fresquinho onde o mateiro passou Eu soltei a cachorrada, vi que o mundo revirou Numa quiçaça fechada, escutei a barroada Quando o bicho levantou A caça tem que passar na espera onde estou No pulador costumeiro nunca ela refugou Se passar por outro lado, até hoje não escapou Tem um cachorro valente que aprendeu a pegar nos dentes A caça que desviou Correndo atrás da caça magrelada em veredor De longe até parecia a boiada que estourou Quando ouviu Quando ouvi o barulho e a cachorrada chegou Saiu bem na minha frente Um filhotinho inocente Nos meus braços se atirou O filhote viu em mim o seu anjo protetor Com o bichinho nos braço Com o bichinho nos braços cheguei a chorar de dor Enfrentei de pontapé meu cachorro pegador O filhotinho tremendo parecia me dizendo Me proteja por favor Sou humano e tenho alma mesmo sendo um pecador Doeu na minha consciência deixei de ser caçador Eu não sei se foi castigo ou lição do Criador Esta linda criação trouxe pro meu coração Um pouquinho mais de amor